Sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia. E vamos, eu trouxe aqui pra vocês um arranjo que eu fiz aqui no meu tecido. E pra compartilhar com vocês e vocês verem, pra bordar também no de vocês, eu trouxe aqui um pouquinho aqui pra gente terminar juntas. Vou bordar, estou bordando com essas duas cores de linha. Essas linhas aqui são Suzy, da Círculo. Também tenho que lhe dizer que elas não tem pra vender em armarinho. Vocês só encontram se for no Mercado Livre. Não estou ganhando nada pra fazer a propaganda não, apenas pra ajudar vocês. E lá vocês compram de dúzia, não compram de dúzia nem de uma, só de dúzia. E também dá pra vocês bordar com esse tipo de linha aqui, viu? Dá pra bordar tranquilamente com esse aqui. Esse é o Círculo 125. Sendo que esse aqui é encomenda. E quando a gente faz encomenda, a pessoa escolhe a cor da linha e a cor do tecido. Então, esse aqui como é encomenda, a pessoa queria dessa cor e com esse tecido. Aqui eu estou bordando com papelina, o bastidor número 18 e a agulha eu vou bordar com a agulha também 18, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos bordar aqui esse ponto cheio. Então, tanto faz daqui pra cá, tá entendendo? Como daqui pra cá. O importante é você bordar, tá entendendo? Então, vamos lá. É só assim, você vai, coloca aqui ponto bem dentro do outro e vem em cima da costura, juntinho. Vem bem dentro aqui do outro, aí vem em cima da costura, ok? Vem mais aqui dentro. Vamos lá, meninas. Vamos dar continuidade. Lembrando a você que esta linha é mais, pra quem já sabe bordar, viu? Pra quem é iniciante, não se meta com ela não, porque ela é trabalhosa, ela dá muito nó, ela eninha muito. E aí a pessoa tem desvantagem nela, porque aí tem prejuízo. Pra quem já estiver sabendo bordar, pode comprar, que eu dou conselho, é bom, dá pra você ganhar dinheiro. Principalmente final de ano pra bordar a roupa. Ela é muito boa. Aqui agora, vamos arrematar. Vamos arrematar aqui. Depois eu corto tudo, porque senão eu perco tempo aqui no vídeo. Então, aqui, ó. Dá o seu paninho bordado, decorado. Se gostou, deixe seu comentário. Deixe seu like pra mim. Um obrigadão pelo apoio de vocês. Pelas visitas que você faz no canal. Eu só tenho a agradecer, meninas. Fica na paz de Deus. E até amanhã. E aí